Música Seu Paulo Cintura Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa Vamos lá professor Me fale sobre a cultura daquela de açúcar no Brasil Nunca, de jeito nenhum É através da cana de açúcar que se faz a cachaça, a pira Maldição do pobre E que é nociva a saúde Todo mundo sabe o seguinte Que saúde é o que interessa O resto não tem pressa Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa Chão de 10, comportamento zero, média 5 Seu Bertão do Brecha Tá mais calmo? Estou sim senhor, agora estou mais tranquilo Então vamos acalmar ainda mais os ânimos É bom Vamos com uma coisinha amena Depois de uma ginástica dessa Só sabe